BOM E FIDELIDADE, BOM E FIDELIDADE, BOM E FIDELIDADE, BOM E FIDELIDADE Os princípios do Nakama foram desonrados E a primeira fase da vingança vai acontecer em Strike Land Vai ser bacana enfrentar seu antigo time, não é não, Leo? É, os caras são grandes jogadores Mas primeiro temos que derrotar o Colossus hoje Aí, você conhece bem o Nakama, não é? É, mal posso esperar pra ver o Miku Chen Ele é um dos meus melhores amigos Aham, mas você pode contar pra gente alguns segredos do Nakama, não pode? Nós vamos vencer o jogo por ser o melhor time em campo É isso que a gente vai ser, bicho Agora pode voltar a cuidar da juba É hora do jogo Um, dois, três Super Strike Class Finalmente estou aqui Meu coração bate forte O estádio está cheio e a galera grita É difícil respirar O juiz apita Dou tudo que eu tenho pra ser o vencedor Enfrentando os craques vou provar meu valor São 90 minutos É preciso ter garra Eu vou vencer Sou um Super Strike Class Super Strike Class Super Strike Class Super Strike Class Entre Amigos Versão Brasileira DPN Santos É dia de jogo em Strike Land O Colossus vem com a intenção de levar todos os gols Mas eles terão que trabalhar duro pra vencer os Super Strike Class em casa Rasta Mágico tem a posse de bola Ele analisa as possibilidades Léo Faísca Ele é sempre uma boa opção Deixa se consegue parar isso Nunca viu o Léo ser desarmado com tanta facilidade Vamos lá, Léo Mostre a sua fibra O Léo Faísca parece perdido em campo O Colossus está bloqueando todas as jogadas dele Grande jogada do time rubro branco E o Léo Faísca pode virar o jogo para o Super Strike Class a qualquer momento Ele é sempre cheio de surpresas Que jogada do Léo Faísca Mesmo assim, ele não parece estar em sua melhor forma Será que ele está sentindo a pressão de ter que jogar contra seu antigo time na semana que vem? Mas esse é o próximo jogo Agora ele tem que achar um jeito de passar pela defesa O tempo está acabando Vamos, Locke Vamos balançar essa rede Rasta passa para Léo Faísca Será que ele tem alguma jogada capaz de furar a defesa? Vai, faça alguma coisa que eles não estejam esperando Léo Faísca Léo Faísca Léo Faísca Ação direto pela defesa Shakes recebe É isso aí, que belo gol do Shakes pouco antes do apito final E os Super Strike Class vencem a partida Oh, Léo Faísca Oh, Léo Faísca Não se preocupa com isso O Colosso sabia tudo o que eu ia fazer Para com isso Como seria possível? Ei, quando forem enfrentar o Urguiri Por favor agradeça a ele Pelo DVD do seu treino O que? Não que ele tenha nos ajudado muito Foi por isso que o Colosso estava marcando tanto você O seu DVD de treino Eu não tenho DVD de treino Hã? O Urguiri Engasgou? Não! O Urguiri Meu antigo técnico Ele é o único que faria isso Mas... Por que? Ele acha que deixar o Nakama é uma desgraça para um jogador Esta é a sua vingança Tá, e o que isso significa para o nosso jogo contra eles? Não sei Mas não é bom Olha, se quiser treinar novas jogadas Pode contar comigo É por isso que eu jogo pelo Superstrikas E essas são as últimas notícias sobre a vitória dos Superstrikas em cima do Colosso E além desse passe, Elfa Isca fez uma péssima partida Fim da fase 1 Chegou a hora da fase 2 Homem Fidelidade! Homem Fidelidade! Nós fomos traídos por um dos nossos Desculpe, amigo Mas minhas fontes dizem que o nosso velho amigo Léo Faísca Falou do seu ferimento para os Superstrikas O Léo Faísca jamais me trairia Ele traiu a todos nós Mas, mestre Ele é como um irmão pra mim Tá Mas até onde um homem iria Para vencer? Agora que o Nakama fez um DVD com as suas jogadas Você vai contar os segredos dele, não vai? Não Os jogadores do Nakama são gente boa Eu não vou traí-los porque Urguiri fez esse DVD O Nakama chega esta noite Amanhã de manhã, vamos à coletiva de imprensa E à tarde, vamos jogar Shakes Fala Treina comigo até mais tarde? Claro que eu treino! Se você acha que o Colossus me anulou O Nakama deve conhecer todos os seus movimentos Eu vi isso num programa sobre animais Eu vi isso num programa sobre animais Era sobre a estratégia de caça dos tigres Pode funcionar O tigre circunda sua presa Encurrala ela E depois... Ataca! Eu me sinto como um tigre Valeu pela ajuda Ô Leo Fala Como você conseguiu esse apelido? Quando eu fui para o Nakama Nós jogamos contra o Colossus Eu corri de costas para impedir um cruzamento perigoso Um colega e eu acabamos colidindo E nós dois nos machucamos Ele machucou o pé e eu machuquei o braço Nos tornamos quase irmãos Durante muitos jogos eu usei uma atadura no braço Porque doía muito Eu comecei a me movimentar como uma faísca para proteger o braço Os zagueiros não conseguiam me acompanhar E logo depois eu fiquei famoso Por favor Não conte pra ninguém porque eu uso isso aqui, tá legal? Claro E o seu colega ficou bom? Ficou Ele está bem Que bom E quem é ele? Vamos trabalhar mais algumas jogadas? Senhoras e senhores Eu apresento a vocês O esquadrão mais disciplinado e talentoso da Superliga O Nakama Futebol Clube Uau! Desencana Caraca! Show! Estamos ansiosos pela próxima partida Que vença o melhor time Que bom ver você, amigo Mesmo sendo adversários Estou ansioso em dividir novamente o campo com você Mico? Eu... Eu não entendo Meu time não fala com traidor, Léo Faísca Traidor? Do que está falando? Você contou aos Super Strikas os maiores segredos do Nakama Isso é imperdoável O Léo Faísca jamais faria uma coisa dessas Eu sei disso e você sabe disso Mas os caras do Nakama não E agora eles querem vingança Cara, a coisa pode ficar feia Eu tenho que encontrar aquele DVD E provar que o Léo Faísca é um cara legal E o Urguir é um tremendo otário Tá? Detetive Paulo A seu serviço Por onde acha que eu devo começar, hein? Eu acho que você tem que ir aonde os jogadores do Colossus estiveram É dia de jogo Strikaland Hoje vamos ver uma grande batalha entre dois pesos pesados da Superliga Hoje mais cedo na coletiva dava pra sentir a tensão no ar Acho que isso foi apenas uma provocação, mas nada sério Não sei não, Mac Parece que os antigos colegas de time não se falam mais E estão pensando em construir uma casinha aqui em Strikaland? Agora a parte mais amistosa da partida Onde os jogadores do Nakama cumprimentam seus adversários Ah, você é quem está dizendo, Mac Escuta, Mac, como é que a gente chama isso, hein? Eu chamo isso de tensão? Acho que o Leo Faísca vai ter um jogo difícil contra seus antigos colegas de equipe O que é? Nakama pressiona o meio de campo dos Super Strikers Apesar da tensão entre os dois times, o Nakama joga limpo Kiko Chen abre espaço Kiko Chen passa pela defesa Grande boa parte pra uma jogada arriscada Mas acaba se dando bem Kiko chuta e a bola passa por cima do gol E o placar continua 0 a 0 até agora Pra onde os jogadores do Colossus foram quando estiveram aqui? Aha! Eles tiveram que comer! Grande boa não perde tempo em colocar a bola em jogo! Noxor toca a bola enquanto o time se organiza É o Faísca está aberto Ele fica frente a frente com os antigos colegas de equipe Ah, foi por pouco! Os Super Strikers trabalham rapidamente a bola pelo campo Que defesa espetacular! Os Super Strikers tiveram a chance de fazer 1 a 0 O goleiro bota pra fora, mas o técnico do Nakama não gostou do que viu Tenho que achar esse DVD antes que o Nakama pegue pesado com o Léo É isso! Detetive que é detetive sempre volta ao local do crime! Strikaland! Tenho que voltar pra lá! Ih, logo! Legal! Agora eu preciso correr Agora o Nakama joga duro e está sempre um passo atrás do Léo Faísca Léo Faísca mostra o que sabe fazer aos antigos colegas de time Peguem-no! Léo Faísca fica apreensado por dois zagueiros! Léo Faísca acaba levando a pior! Parece que ele se machucou, Mac! Não tenho tanta certeza! Será que foi uma colisão acidental? Por que você está desrespeitando o Léo Faísca? Ele é seu amigo, não é cara? Um amigo verdadeiro! Jamais revelaria os segredos do Nakama para os Strikers! Sem honra! Sem fidelidade! O quê? Você entendeu tudo errado! Parece que a estratégia do Nakama mudou! Com toda certeza eles estão atrás do Léo Faísca! Eu concordo, Mac! Pico Chain está com a bola! Ele ajeita... E manda uma bomba! GOOOOOOOL! E batalha! O Nakama marca primeiro! Jukanhota cruza para Shakes! O Nakama está complicando o meio de campo para os Strikers! Está complicando tudo! Lá vem o Nakama! O time tem mais de uma chance! Perdendo de 1 a 0, os Super Strikers têm que correr atrás do placar! Se o Léo Faísca não começar a mostrar o que sabe, poderá ser substituído! Ele está sendo destruído! Mico! O Nakama não está jogando com honra! Não é mais o mesmo time para o qual eu jogava! Você está bem para jogar? Aquele Urguiri manipula a cabeça dos jogadores! Ele é um louco! Os caras estão jogando como malucos! Eu estou bem, professor! Eles estão atrás de você! Se você não tomar cuidado, podemos perdê-lo para o próximo jogo! Eu suporto isso! Eu quero vencer, professor! É isso! É isso! Olha o sacrifício que eu faço pelos meus am... Caro Colossos! Aqui está tudo o que vocês precisam saber sobre o Léo Faísca! Saudações, professor Urguiri! Super Strikers! Chase! El Matador! Paulo? El Matador! Vamos logo! Você! Vem comigo! Isso! Com certeza vai dar um jeito! Beleza! Nós vamos vencer este jogo! Joguem com raça! Podemos vencer este jogo! Super Strikers! O Nakama agora tenta uma jogada mais aberta! É verdade! Agora está parecendo mais com o Nakama! Parece que Miku Chen está realmente preocupado com seu velho amigo! Está tudo bem com você, cara? Está! Está sim! Mas por que essa mudança? Isso não é uma mudança! O El Matador me ajudou a descobrir tudo o que estava acontecendo! O El Matador? Descobriu o quê? Eu não sei o que eles estavam falando ali! Mas parece que este jogo vai ser decidido na habilidade! E não em Pecuinhas! Uau! Que defesa do grande gol! E que bomba do Miku Chen! O jogo volta a ficar bonito, Mac! Restam apenas 30 segundos de jogo! Será que o Leo ainda tem alguma surpresa para os seus antigos colegas? Mas o que é isso? O Leo Faísca está... O que é que ele está fazendo? Sa caramba foi pego! No olho do... FURACÃO! 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 GOOOOOOOL! Isso é incrível! Os Super Strikers empatam! Faltando poucos segundos para o fim da partida! UAU! Que maneira de terminar essa partida! Que bela partida! O jogo acabou empatado! Mas eu diria que os dois times venceram! Perdão por ter duvidado de você! Nós sabemos que você permanece fiel à tradição do Nakama! Jogar nos Super Strikers não é uma questão de desonrar o passado! É apenas... Uma vida nova! Eu salvei o dia, não é? Miko Chen! Afaste-se desse miserável traidor! Ele não tem honra nem fidelidade! Honra e fidelidade? Não fale comigo sobre honra e fidelidade! Ou talvez você queira gravar um DVD com as minhas jogadas, caso eu deixe-o na cama! Ah... Oh... Aquilo... Aquilo foi só uma piada entre um treinador e seu ex-jogador! Eu... Só queria... Porçá-lo a criar... Novas... Jogadas, é! Ei! O que é aquilo? Hehehe... Ele é louco! Leo Faísca! Por que você não volta pra casa? Paro na cama! Tô em casa! Aaaaah! Ops! Hã? 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 Vã? Hã? 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 Hã?... Super Strikears Super Strikears Super Strikears